A Polícia Militar combate o garimpo ilegal no Madeira. A Operação Aluvião foi realizada contra a procura de ouro em área proibida por lei ambiental. Com o objetivo de coibir a extração ilegal de ouro no leito e margem do Rio Madeira, a Polícia Ambiental realizou a Operação Aluvião na manhã desta sexta-feira. As dragas estavam trabalhando em área de proteção ambiental. Enquanto estiver em vigor o decreto que instituiu nessa área de proteção, não existe como liberar qualquer tipo de autorização para a exploração de minério. Durante a operação foram apreendidas cinco dragas e dez pessoas estão detidas na Polícia Federal. As multas aplicadas somam cerca de 100 mil reais. A parte prática e operacional, planejamento e execução ficou de responsabilidade do batalhão ambiental. Ficando a parte administrativa, a lavratura dos autos de infração, a multa propriamente dita e responsabilidade da Sedan. De acordo com o secretário da Sedan, não há possibilidade de legalizar a extração de minérios nessa área e que as fiscalizações irão continuar. As nossas atividades de fiscalização, elas têm caráter permanente, né? Seja fiscalização no que se refere à exploração de minério, flora ou fauna. Agora a respeito, se existe a possibilidade da legalização, nós não temos essa informação. E aí nós não podemos nem emitir qualquer tipo de opinião. Aí, Sérgio Pires, você que acompanhou toda essa operação aí. A verdade é a seguinte, eu tenho escrito sobre isso, porque eu tenho estudado e pesquisado essa questão do garimpo. O maior problema do garimpo, a gente não é contra os garimpeiros, Beninho. A gente acha que todos os trabalhadores têm direito a trabalhar em qualquer profissão deles, que seja tudo dentro da lei. Jamais faríamos nada para contestar o trabalho deles. O problema básico da garimpagem no Rio Madeira é o mercúrio. O mercúrio é um metal danoso que mata, que causa as doenças. O doutor Irã está aqui e pode confirmar isso. Que fica na natureza há séculos. Tem partículas de mercúrio que foram jogadas na natureza há 250 anos e que ainda se detecta em alguns lugares. E aí, Beninho, os caras vão onde nós captamos a nossa água para beber e jogam mercúrio. Onde nós pescamos o nosso peixe para comer e jogam mercúrio. Eu tenho um amigo médico que é endocrinologista. Ele disse que Rondônia e Porto Velho, aliás, ele disse que Porto Velho é a capital brasileira onde tem os maiores índices de contaminação por mercúrio desde os anos 70, quando começou o garimpo aqui. E aí os garimpeiros dizem que não usam mais o mercúrio, que tem técnicas. Não usam o mercúrio, mas é aproveitado. O mercúrio continua sendo jogado no rio, claro que não in natura, como era nos anos 70, mas continua sendo jogado. E isso causa danos às pessoas. Enquanto não resolver isso, não tem como fazer garimpagem. Agora, o problema é o seguinte, não é só a legalização do garimpo. Essa aí, pelo menos nos últimos dois meses, é a terceira operação que eu já vi. Prendendo garimpeiro e apreendendo dragas e balsas. E quando dá fé no outro dia, essas pessoas estão lá de novo. É mais operação do que no hospital de base, nunca vi. Como podia ter operação? Eu quero é um claro fixo lá em casa pra me poder economizar. Olha, eu vou contar uma coisa aqui pra você. Se tem uma coisa que assusta a gente, é conta pra pagar, não é verdade? É. Conta de luz, conta de água, conta de gás. Conta que não acaba mais. Conta de telefone, então, nem se fala. Tem gente que basta abrir uma dessa pra cair duro no chão. Tá lá. A complexia. Agora, se você não quer se assustar mais com a sua conta de telefone, é melhor colocar um claro fixo na sua casa. Com o claro fixo, você fala à vontade, sem parar. Com qualquer fixo da sua cidade e por apenas acredite, R$19,90, é isso mesmo. R$19,90. É muito, muito barato. Além disso, você conta com serviços inteligentes grátis, como identificador de chamadas, que é o famoso Bina, chamada em espera e até a secretária eletrônica. Aquela pra você não ficar ouvindo aquela voz que você não quer. Não perca mais tempo. Liga agora pra 40048021. Vou repetir, 40048021. E peça já o seu claro fixo, o barato mais ilimitado para a sua família. Claro, é claro. E o Léo falou, tá falado. E quando eu ficar grande, eu quero ser que nem o Léo. Vai pra fazer um comercial assim? Não, é impressionante a memória. Léo, vamos demorar um texto. Exatamente. Não, Léo, é aqui ó. Ó, pra alguém. Vamos faturar. Será que a gente brinda aqui com um copo d'água? Eu quero fazer um excelente do Léo Ladeia. Eu trago o vinho do pôr, sabe? Léo! Nós estamos no ar ainda. Vamos faturar? Ah, não. Léo! Então, fala. Tá guardando aí a sua participação. Tá guardando aí a sua participação.